Em Abadiânia, o movimento na casa onde o médium João de Deus faz atendimento começou a aumentar. Maria Nancy veio de Londrina, no Paraná. Tomou conhecimento das demônios. Eu ouvi falar, minha tia até me ligou, mas eu fiquei, sabe, a pessoa tem que ter certeza para falar alguma coisa, não é? Alexandre é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e faz tratamento há 10 anos no local. Eu não tenho nada assim a falar aqui, tá, eu para mim, eu só recebo bem aqui, na casa não tenho desconfiança de nada assim. Desde que as denúncias vieram à tona, João de Deus não foi mais visto aqui em Abadiânia. Segundo os advogados de defesa, ele estaria em São Paulo, num local mantido em sigilo. As sessões, aqui na casa Dom Inácio de Loyola, ocorrem todas as quartas, quintas e sextas-feiras. Segundo os funcionários, por enquanto, elas estariam confirmadas. As caravanas com frequentadores brasileiros e estrangeiros começaram a chegar na cidade, mas em número menor que o normal. Alguns estão cancelando, isso é normal, mas isso é outra história, isso aí não tem problema. Norberto é tradutor para turistas que vêm da Alemanha. Há mais de 20 anos, ele trabalha como voluntário na casa. Nós estamos aqui para cumprir. Eu vim aqui para fazer traduções em alemão, vim espontaneamente falar para vocês. Entre os estrangeiros que moram ou são atendidos na casa por João de Deus, o clima é de desconfiança. Esse austríaco diz não poder falar pelo que ouve, apenas pelo que vê. Eu vejo meus olhos. E aí E aí